Essa balgúrdia vocal deriva da esdrúxula sessão anterior, onde o direito elementar, a palavra dos parlamentares no parlamento foi cassado. Ninguém pode falar, apenas votar. E votar como? De maneira secreta. O PSOL tem uma história, os que são mais antigos aqui sabem disso, na luta pelo voto aberto no parlamento. Integral, porque quem nos elege tem o direito irrenunciável de saber como o seu representante vota. Exceto nos casos em que a determinação constitucional para o voto secreto, ele tem que ser sempre aberto. É um dever nosso. Nós não permitimos que as cortinas fossem fechadas nos nossos modestos votos derrotados aqui, aliás. Agora, o voto secreto estimula a traição e o comportamento covarde do parlamentar. Quer se esconder do quê? Para manter o pé em duas canoas? Para mamar na teta do governo e, num eventual futuro, o governo do vice de hoje também está presente. Isso degrada o parlamento. O governo Dilma é indefensável, sim, pelos seus projetos e programas. Mas tem que ser derrotado, na nossa visão, nas urnas, em 2018, respeitando o calendário eleitoral. Um processo de impeachment que tem previsão constitucional feito dessa maneira, com adiamento de prazos pré-determinados, com essas urnas que estavam aqui desde o fim de semana. Não foi coisa do colégio de líderes, não. Desde o fim de semana elas foram instaladas aqui. Já havia uma decisão prévia de fazer o voto escondido, oculto, que o Senado, em boa hora, recusou, em relação ao caso do senador indiciado Delcídio, que, aliás, fará delação premiada e vai falar muita coisa também. Então, olha, o próprio procedimento do impeachment fica maculado, dependendo de como foi encaminhado aqui. Ou seja, aquele que é o elemento mais agudo do processo político, do ponto de vista constitucional, é objeto de manobras, de casuísmos. Repito o que disse aqui outro dia. Para nós, os meios são os fins em processo de realização. Se a gente combate a corrupção, não pode utilizar meios corruptos. Se a gente quer a transparência, tem que ter a transparência no nosso voto aqui. Vou concluir, presidente. Também há uma coincidência cronológica fantástica. Mais uma vez o Conselho de Ética não votou sequer a admissibilidade da representação contra Eduardo Cunha. Ato contínuo, estava aberta a sessão aqui e pela quinta vez se postergou uma decisão elementar. Essa Câmara vive momentos muito estranhos, muito rebaixados. Independente desse resultado aí, nós temos toda a autoridade para falar. Não é nenhuma consideração a partir do resultado, mas dos métodos antidemocráticos que estão vigorando aqui.